Tomei um doce, tomei um doce, tomei... Não repara, não sei se dá pra ver quando eu tô sem óculos, a porta do guarda-roupa já caiu em cima de mim, a outra também. Ai, Jesus Cristo. A gente vê quando as coisas tá babado, quando começa a cair em cima de você. Vamos passar uma basezinha rapidinha e eu quero contar um bafão pra vocês. Eu vou falando com... Vou me maquiando e vou falando com vocês, tá? Hoje eu tô com um pouquinho de pressa, mas eu me inspirei em fazer um vídeo porque ontem aconteceu uma coisa, uma pessoa, uma amiga me ligou e me contou um episódio que aconteceu e eu falei, não posso deixar de falar isso porque eu acho que quem nunca tomou um doce nunca tomou... Não é gente, né, querida? Quem nunca... Deixa eu te contar, vamos voltar ao assunto. Quem nunca tomou um doce nessa vida não é gente. Digo até de mona, de bicha mesmo, porque no fim das contas, até uma porta, uma doce, tá? Antigamente esse doce era exclusivamente de gay, de travesti. Hoje não, esse doce é o doce de qualquer um, querida. Se você não for diabética, você vai comer esse doce. Bom, vamos lá. Eu quero lembrar que a travesti, determinados homens que saem pra fazer maldade, pra roubar, pra caçar, pra dar o doce, quando se trata de viar travesti, eles têm muito medo, porque sabem que a travesti tem disposição do patraque, mas a travesti também toma seus doces, tá? É muito difícil eles baterem de frente, como geralmente eles batem de frente com as gays, né, com as amapô. Deixa eu ver se... Sabe quando a gente sabe que tem alguma coisa errada na sua vida? Quando tudo começa a quebrar. Guarda a roupa, o óculos, olha o estado que já tá isso aqui. Vai lá só, rapariga, eu não te chamei aqui. Tá tão frio hoje, que a princesa começou a se tremer, eu não entendi o porquê. Pronto, agora o que que tá passando, meu Deus? Aqui é o carro do ovo, é do leite, é o do pão, agora tem o tal do racolhimento. Ih, bicho, o que mais tem é poluição sonora desse lugar. Olha isso. A prefeitura de Guarulhos. Pronto, agora vamos esperar isso passar. Então eu já vi que muita gente já... É muito legal a ideia da prefeitura de todas essas quartas, mandar o caminhão da coleta passar. Vai pra coletar o quê? O quê nessa rua que vai coletar? Ai, eu vou ficar quieto. Enfim. Vamos lá. O que que eu tava falando com essa merda, esse caminhão horroroso me distraiu? É isso, o doce, né? Vamos lembrar, o doce da travesti, na mão dessas chiriças, é diferente porque eles têm medo. Vou contar um dos últimos episódios que eu me lembro, tá? No meu. Eu estava... Fiz o bofe, pá, pum, pá, tá ligado? Pá. Falei, vou no banheiro. Quando eu falei, vou no banheiro. Sabe quando você tá assim, você faz assim, ó. Tem alguma coisa errada. Quando eu saí do banheiro, o bofe já tava na porta de fora, já no portão. Só que o portão era fechado no alto e no gadeado. Então não tinha como o bofe sair. Então eu já vi que ele já tinha ido. Eu desci a escada, subi a escada, fui lá pra abrir o portão pra ele. Quando eu enfiei a chave na maçaneta, veio assim na minha cabeça. Seu telefone. Ele tava com a blusa pendurada no ombro, uma bermudinha da Toptel, né? A chave no telegram portão é só enfiar a mão. Dentro das calças dele, assim, ó. Entre os cunhão e o Edir, puxei meu telefone. Já tava lá dentro. Ele não sabia onde enfiar a cara. Eu peguei e falei assim, querido, quando você vier aqui em casa vem a vontade, mas não vem a querer dar o truque de me roubar, não. Você tá falando com a pessoa vivida, experiente. Eu acho que se ele não tivesse levantado tão rápido, tão correndo, ele tinha levado meu telefone e eu não tinha percebido. Mas eu percebi porque ele foi muito rápido. E eu acho que já tomei uns gostos, assim, ao longo da vida, do bofe passar e tudo que eles puderem enfiar no bolso e levar, eles vão levar. Vão levar, vão levar. Um perfume, um desodorante, uma escova de dente, boa. Eles levam, amiga, eles levam, eles levam só pelo simples prazer de tirar de você. Maldito caminhão barulhento. Pelo simples prazer de tirar de você, tá? Gente, eu tô falando do caminhão, mas é oito e meia, nove horas da manhã, tá? Olha, todo mundo já tá acordado, tudo bem. Mas essa barulheira, essas horas, pelo simples fato de tirar de você, eles ficam satisfeitos. Mesmo que dali tire e chegue fora. Eu vou contar um episódio que não foi Elza, tá? Não foi roubo. Eu tenho um bofe que eu saio comigo, saio comigo desde quando, saio comigo desde quando eu trabalhava no Rio Grande da Estrada. Gosto muito dele, sabe? Hoje em dia ele não solta mais a cue pra mim. Desde o dia que Deus me deu a oportunidade de sair dessa vida, da prostituição, que eu nunca gostei, eu fiz uma promessa que eu nunca mais ia vender o meu corpo, que eu nunca mais ia cobrar por isso. Então eu tô dando de graça mesmo, tá? Então esse bofe me pagava, eu falei pra ele, eu não quero mais dinheiro porque eu fiz essa promessa que eu não vou mais ir pra beira da estrada. Deus está iluminando o meu caminho, tô procurando de outras vezes. Hoje é só o prazer. E não tem prazer melhor pra mim do que falar pros bofe, ó, eu vou pra cama com quem eu quero, não com quem me paga. Ai, bicho, isso é luxuoso, bora. Isso tá aí meu ego, minha autoestima, vai lá em cima. Eu nunca gostei dessa vida, né? Mas eu saí com ele, é uma pessoa de confiança. Aí um belo dia eu saí com ele, ele me lida e fala assim, o Marlach mandou um áudio. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei onde eu tava com a minha cabeça, é o que eu trouxe da sua casa. Ele entrou, levou, entrou dentro do banheiro, ele levou meu creme de cabelo. Eu falei, mas como é que você pegou o creme de cabelo e levou? Aí eu acho, eu entendo ele, tá? Quando eu entro e saio aqui na minha casa, eu sempre sou muito discreto, e nem todo homem que entra dentro da minha casa é pra me usar. Entendeu? Eu tenho amigos héteros também que vêm, que eu posso não expor pra vocês, mas que vêm com mulher, ou que vêm, tem pessoas héteras que vêm na minha casa, que frequentam a minha vida, e que não me levam pra cama. Então é normal, não é se um entro e sai, mas é normal. Ele é um desses que entra, ninguém nem percebe, mas todo mundo fica assim, ela vai comer a beijo. Sabe como é que é, né? Aí ele vem e sai. Então sempre que ele sai, ele traz uma sacola ou vazia, com papel, ele sempre arrumou um troço, não sei o que ele tem, que ele tem que segurar alguma coisa na mão. Tá. Ele levou meu creme, ele me manda foto com o creme. Tudo bem. Aí caí na gargalhada, a gente riu, eu falei, nem precisa trazer, esse creme não estava vazio, praticamente. Eu acho que ele botou na sacola. Aí esses dias ele veio, ele pegou pra mim assim, olha lá, que me enxagou de novo no portal. Eu falei, o que que foi? Quando eu cheguei, ele estava com a minha calcinha na mão, eu falei assim, o que que você está fazendo com a minha calcinha? Um calçolão desse tamanho, bicho, eu fiquei tão constrangido. Aí eu fiquei com uma vergonha, porque ele chega e eu tiro logo a calcinha, né? Que alguns dos nossos... Ai, mano, eu odeio com esse negócio empiado dentro do meu Edir, com muita penhação. Não gosto, bicho. Nossa senhora. Eu uso aquilo pra fazer cena com um bote. Agora eu vou me arrumar a maricona velha. A maricona eu vou dizer, tá? Pelo amor de Deus. Como é um homem, que eu já conheço a vida toda, que conhece o meu corpo como a palma da mão, que a gente já não tem nem mais tabu nenhum entre nós, eu não ia me dar o luxo de ficar montando essas calcinhas, né? Ai, apimentar o que, bicho? A gente já sabe que gosta, que quer, então não tem essa de apimentar. Mas eu passei uma vergonha com ele. Agora, onde eu quero chegar? Quando eu falo que o doce da travesti é diferente do doce da gay, teve um caso, e da mulher, teve um caso de uma mulher que marcou o aplicativo com o cara, o cara quase matou a mulher de porrada, não sei se vocês viram, saiu em tudo quanto é lugar, ele foi preso, o cara é malucão, o cara é doidão, tá ligado? Judiou muito da mulher, ficou três dias sendo usada lá, filho de rapariga, porque acontece isso também, tá? Uma pessoa me ligou e falou assim, Luiz, aconteceu uma coisa tão ruim comigo, eu falei, o que que foi? É que aí, tá? Eu tava passando na estação, um carinha bonitinho, que supostamente trabalhava ali, me olhou, a gente trocou ideia, começou a se olhar, e pá, e pita, ligado, e brililil, brilil, 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 pra chegar lá, não tem nenhum tipo de problema, decidimos ir pra um motel que eu conheço, mas no meio do caminho, perto da estação, eu não pude ir pra um motel, ele quis ir pra um outro motel, eu falei assim, ah, porque vamos nesse, não, vamos no outro e tal, mais gostoso, mais barato, vamos pro outro motel. Chegou lá, amiga, o Boff era tudo que a boca come, mano, um corpo perfeito, a neta perfeita, o Edi maravilhoso, e o beijo, bicha do Boff, irmão, o beijo foi aquele, diz ela que foi 69 pra cá, que foi com o Net pra cá, que foi troca-troca de lá, e que foi aquele babado assim, sabe, intenso, que ela falou, ai, tô apaixonada, que no fim das contas, acabou, soltaram a fita, eu começo a falar e paro de fazer as coisas, soltaram as fitas, né, cada um pro seu ladinho, brilil, brilil, soltaram a fita, explica pro povo, quem quer soltar a fita, quem sabe, e ela falou assim, olha, agora, você espera um pouquinho, que eu vou tomar um banho rapidinho, e você toma seu banho depois, e a gente sai juntos do hotel, tá, ele falou, tá bom, essa Mona, não é a Michelle, tá gente, porque, a Michelle, tem família, é evangélica, não pode se assumir, mas não é, tá, não tô nem falando com essa tirinha, isso é seriado feio, ela entrou no banheiro, saiu, tomou seu banho, se refrescou, toda contente, Mona, toda esperançada, falou assim, agora, vou namorar de novo, né, achei o bop dos meus sonhos, tô apaixonada, quando ela saiu toda enrolada na toalha, ele tava sentado praticamente em cima da roupa dela, com a faca desse tamanho da mão, com a perna cruzada, diz ela que não sabia, se corria, se gritava, se se peidava, se se cagava, se se mijava, ela falou, menino, que faca é essa, e falou assim, isso aqui é um assalto, depois de todo o babado que tá pronto, depois do amor ter rolado, isso aqui é um assalto, aí ela pegou e falou assim, menino, pelo amor de Deus, aí ele fazia assim, carfaca, ela falava, ai, por favor, que foi muito arriscado, perigoso, ela gritando, e ele falou, caralho, aí vinha a carfaca em cima dela, ela encostava na parede, ela tentava pegar a roupa, ele não deixava, aí ele pegou e falou pra ela, assim, olha viado, eu quero um piques agora de 500 reais, ela falou, eu não tenho, eu não tenho, aí ele ia com a faca pra furar ela, e nessas horas, gente, esse povo fura mesmo, viu, não tem nada a perder, tá, fura mesmo, e ela tentava gritar, e a pessoa não respondia, ninguém falava nada, ninguém ajudava ela do lado de fora, nessa brincadeira, ela teve que fazer um piques de 500 reais pra ele, você acredita? Aí depois que ela fez o piques de 500 reais, ela botou a roupa, e ele falou pra ela, sem fazer, sem fazer lardes, sai andando, ela saiu, todo mundo na portaria, olhava pra ela assim, como se já soubesse que ela tinha sido, que ela já se fodeu, né, viado, então quer dizer, é uma quadrilha, e já é tudo armado, tudo armado, amiga, ele já sabe onde te levar, ali se você gritar, você não vai ter socorro, tá arriscado de te machucar, te matar, ainda te jogar no outro lado, gosta de desovar o corpo em outro lugar, né, aí ela pegou e falou que percebeu que ali tava todo mundo junto, que era tudo junto, que não adiantaria ela gritar, não adiantaria ela fazer coisa, e detalhe, ela fez o piques em o nome de uma mulher, ela poderia ir até na delegacia, fazer o, 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 o B.O., só que diz ela que a única coisa que ela lembrava é que a família dela era evangélica, aí disse que quando ele puxou a faca pela primeira vez, disse que ela falou pra mim assim, Pelo amor de Deus, eu sou evangélica, ah, 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 ela falou pra ele que ela era evangélica, aí ele falou, eu também sou, ah, 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 eu falei, Deus me perdoe, Senhor, meu Deus do céu, ela falou, ladrão que ela era evangélica, ah, 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 mas eu vou chorar, então, enfim, resumindo essa moral dos doces, você tem que entender que quando você leva alguém pra dentro de casa, você tem que estar disposta a tudo, porque ele pode te roubar, ele pode querer te matar, então você tem que saber se defender, você tem que ser ligeira, você tem que ser esperta, quem conhece, quem sabe, na minha casa tem sempre as leis guardadas em determinados locais, que eu só pego pra ela me defender, entendeu? Porque, infelizmente, a maldade do ser humano vai longe, do momento, aprendi isso na estrada, quando você vai, entra no cliente, você entra no carro do cliente, que você fala pro cliente, vira à direita, ele vira à esquerda, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão, porque ele vai te zoar, ele vai te roubar, ele vai aprontar, puxa o freio de mão, ele tem que ir onde você quer ir, então quando você pegar um leixo desse na beira da estrada e fala, vamos pro motel, nunca vá onde ele quer ir, aí vamos ali, não, vamos aqui, não, vamos ali, não, vamos ali, nunca vá no lugar dele, porque ali tá vindo doce, ele tá preparando doce pra você, querida, é sempre assim, você não vai ser a primeira, ele vai ser a última, só que você tem que rezar pra o doce, o seu doce não ser fatal, né, pra você não tomar um doce fatal, e se lascar literalmente na mão desses vagabundo, oportunista, ladrão, safado, então fica a dica, nunca vá aonde eles querem ir, sempre ligeira, porque se eles tiver oportunidade de te roubar, eles vão roubar, amiga, não tem essa, se tiver oportunidade de te zoar, eles vão te zoar, infelizmente, é uma realidade, então fica ligeira, né, amiga, não deixa cinco minutos de prazer, te dar um prejuízo, ou você perder a sua vida, né, é precaução, e mesmo a gente tá no precaução, a gente tem que tomar uns docinhos da vida, amiga, não tem jeito, não tem jeito, agora você aí de casa, já tomou algum doce, quero ver se você vai ter coragem de falar, e no caso dessa bicha, ela podia ter denunciado, ela podia ter feito, porque ela fez o pix por nome de uma mulher, podia ter feito alguma coisa, né, podia ter levado lá no hotel, que ali pelo visto é uma quadrilha, ela não é a primeira, só que realmente ela não podia chamar a polícia, ela não podia denunciar, entendeu? Então essas pessoas aí caem no golpe, não fazem denúncia, não fazem nada, então se hoje na delegacia tem dez pessoas denunciando, pode ter certeza que tem duzentas pessoas que caiu, e não está denunciando justamente porque é casado, ou porque é evangélico, ou porque tem família, tem um raro preso, não pode denunciar, então fique ligeiro, né, meu amor, que o mundo está aí para os oportunistas, né, e não caia nessa, amo vocês, não deixa de dar o like, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, ai, peidei, não deixa de deixar o seu carinho aqui para mim, tá? Uma outra coisa, essa semana foi almoçar com a Monique, encontrei, espero que ela veja meu vídeo, cadê a nossa foto que nós tiramos, eu tirei só uma foto com você, e você ficou muito apagadinha na foto, nós fizemos uma foto em três, eu, você, a Monique, mande para mim essa foto, eu te peço desculpa por eu não ter tirado a máscara, eu só fico sem máscara perto da Monique, que não tem jeito, está 24 horas perto de mim, mas eu não fico sem máscara perto de ninguém, nesse último período da minha vida, por favor, não me entenda mal, você me pegou feia, toda tombada, porque, como eu fiz muita cirurgia, estou tomando muito remédio, eu sei, eu sinto que eu estou debilitada, então, eu evito de ficar sem máscara em qualquer lugar, tá, você me perdoa, a Musa maravilhosa, foi muito bom encontrar com você, receber seu abraço, é muito bom encontrar com você, gente, é muito bom conhecer vocês, é muito bom sair do virtual e vir para a realidade, sabe, é uma delícia receber um abraço, é uma delícia receber carinho, tanto tempo que eu não saio de casa, que eu não vou para lugar nenhum, que eu não sinto esse calor humano, foi delicioso, muito, 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 muito obrigada, viu, Mapô, obrigada mesmo por carinho, obrigada por estar presente comigo aí na minha vida, viu, e depois coloca aqui, se você gostou do almoço lá onde você almoçou, que é lá que eu almoço, é delicioso a comida lá, amo vocês, amores,